esterea 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 resterea esterea 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 oi ricos vou 2h40 tô ligado não não tá 2h cê vai ver Fala galera, beleza, aqui é o Igor Riggs, pra estragar quando eu posso dizer E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, de novo de Pro Street, né Porque eu tô viciado e esse jogo é maravilhoso E eu adoro Pro Street E minha mãe tá gritando no meu irmão E olha o meu Paganizonda 5 E não, eu tô zoando, esse não, 5 é um F Eu botei a pintura da 5 porque eu adoro o 5 É o Zonda que eu mais gosto Eu detesto ele no Nifraspeed World, né Mas, ele é o Pagani que eu mais gosto na vida real Ele é muito top, ele faz as curvas muito bem Eu botei a roda DR, mesmo do, o mesmo do Não, não é a DR, não é outra, eu botei outra Enfim, eu botei a roda mais parecida do que o do Tinkuin, né Beleza, vamos lá fazer aqui o top aqui Vamos fazer o drag aqui com o meu Supra Quero mostrar o Supra aqui, né Porque o Supra tá superando o Charger, cara O Supra tá fazendo 7,53 Enquanto o meu Charger tá fazendo 7,89 Por aí E pra fazer 7,53 com o Supra Eu preciso Fazer umas coisas aí Eu tenho que passar as marchas corretamente E aí, mina, gostou do Supra? Beleza Olha o MQ daí, né O MQ da é faga mesmo, véi O Supra é um dos poucos carros do jogo Que podem chegar a mais de 900 cavalos Os outros que tem acho que é o Supra e o Viper Acho que nenhum Corvette chega a essa potência Incrível burnout Eu instalei o jogo e ele tá sem a tradução Eita, rei feia, Marti Volta aqui, MQ da Tchau Vamos ver quando ele chega Eu já cheguei a 400 no final da reta Alguém fez o tempo menor que eu Que quando tem essa câmera é porque alguém fez Nossa, 2,18 Peraí que eu vou fazer 11,93 Se não me engano dá pra fazer 11,93 com esse carro Vamos lá Pegar 360 Ele já pegou 400 No meio de milha Hoje tem teste de professor de física Mas eu sou fucker em física Max grip Olha lá Ready Go Pra vocês verem Tem que passar agora Eu passei a marcha certinho Foi, né Ele é muito ruim de manter Mantei reto 385 11,78 Supra É fucker Olha isso O FPS caiu Ah, véi Vai te catar Six story Caraca Não cai não o FPS Poxa Não Só porque eu tô gravando 1280 para 1024 O jogo não tem 1280 para 720 Ixi, olha o Camaro Esse aí é o concept ainda, viu galera Porque na época do Pro Street não existia o Camaro pra venda Esse Camaro Era só o concept Porque é que eu gostava do Camaro, né Não gosto mais O negócio é Mustang, cara Olha, meu carro tá andando O Camaro é pra Poser Zoeira, Bruna Zoeira, peraí Esqueci Oh, Bruna Zoeira Ai Ai, peraí Ai Caraca Ai Nossa Que chegada épica Muito épico Isso Foi muito Fucker Ah, droga Bug maldito Eu não consigo, né Eu não gosto desse bug, cara Não gosto Putz Oh, Pro Street Eu gosto de jogar vocês Serião, cara Foi vídeo rápido, galera Tem mais um vídeo hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, o favorito E se inscrever Porque eu tô fazendo isso antes de ir pra escola Eu tenho que me arrumar Eu tenho que ser rápido Mas vai ter mais um vídeo Hoje eu gosto de fazer muito vídeo Porque vídeo dá dinheiro Tô zoando Eu não sou mercenário Mas eu gosto de dinheiro Eu sou que nem o Damiano Eu vou falar sério, cara Dinheiro é bom E sempre não Mas eu não tô fazendo vídeo pra fazer dinheiro Porque eu gosto mesmo de fazer vídeo E eu sou pra capoto E minha mãe tá me olhando na porta Tá Falou Beijo no pâncreas Foi